A UFSM está entre as 20 melhores universidades brasileiras públicas e privadas, segundo o ranking QS. A instituição atingiu a meta estipulada em 2018 e avançou 12 posições em relação ao ano passado. Agora, ocupa a posição 81 entre as universidades da América Latina. Em 22 de setembro, o reitor da UFSM, Luciano Schuch, recebeu o prêmio pela Excelência Institucional durante um congresso na Universidade Vila Velha, no Espírito Santo. O evento reuniu líderes e profissionais de diferentes locais do mundo para a troca de experiências e discussão de novas alianças estratégicas na área da educação.